Fala, galera! Liguem já a legenda em inglês porque eu vou começar o vídeo hoje falando em inglês porque eu vou dar as minhas dicas para você melhorar a sua pronúncia em inglês. Olá, galera! Como você está? Eu estou muito animada para começar esse vídeo falando inglês com vocês e eu estou animada para fazer isso para vocês ver como é possível para você melhorar a sua pronúncia. Eu sou brasileira, eu moro na U.S., mas eu totalmente melhorou a minha pronúncia quando eu já moro aqui no Brasil. Quando eu vim dos EUA, meu inglês estava muito pobre, eu tive que trabalhar com meu inglês muito, muito duro. E, hoje, eu acho que eu já consegui o pronúncia que eu queria. E eu realmente acho que você pode melhorar a sua. Então, eu vou dar algumas dicas, algumas dicas, algumas dicas muito práticas para você melhorar a sua pronúncia e para você melhorar a sua pronúncia mais americana e mais brasileira. E eu não vou apenas te dar as técnicas que eu uso, mas também vou te mostrar como fazer isso. Então, vamos voltar para o português porque eu quero você completamente entender. Eu não tenho muito tempo para traduzir o vídeo inteiro, então... Vamos voltar para o português porque eu realmente quero você entender. Vamos voltar para o português porque eu quero realmente que vocês entendam tudo que eu falo. Eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu usei. E fiquem até o final porque a última técnica é a mais importante. Então, vejam as minhas dicas até o final. E, gente, já vamos começar se inscrevendo. É muito importante para mim que vocês se inscrevam no YouTube, que vocês deem like também, para o YouTube perceber que vocês estão gostando do conteúdo e para ele jogar o meu vídeo para cima, para todo mundo se beneficiar das dicas que eu tenho para dar, que para mim foram muito importantes. Eu suei muito, apanhei muito para aprender. E agora eu quero passar para vocês de uma forma muito prática, muito fácil, que vai ajudar vocês a levar o inglês ou qualquer idioma que vocês têm lá para cima. Então, se inscrevam, deem like, compartilhem, enfim, e assistam os outros vídeos também, se você ainda não o fez. Vamos para a primeira dica, gente. É muito importante para você aprimorar o seu inglês você ser observador. A língua, ela não é só a audição ou a fala, né? Ela tem muito a ver também com a visão. Você precisa observar como que a pessoa articula as palavras. O idioma envolve muita linguagem corporal. O inglês, ele tem, por exemplo, o L em inglês não é L, né? Então, eu não vou falar beautiful, né? Que tem o L no final. Vai ser beautiful, beautiful. Então, tem esse movimento da língua aqui, ó, 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 né? Porque em português é L e a gente muitas vezes fala casal, no som de U. Mas em inglês não tem isso. Então, a gente tem que observar essas coisas, que o L em inglês é L, L. Então, ã. Então, as palavras em inglês como beautiful, você também faz esse movimento. Então, tem que observar. Esse é o primeiro passo. Outra coisa muito importante, gente, é vocês conhecerem os símbolos fonéticos. Ai, meu Deus, Clarice, mas agora eu vou ter que estudar tudo de fonético. Ah, aquilo parece grego. É, parece realmente grego. Mas uma vez que você começa a entender, gente, se abre assim um mundo pra vocês, sabe? Vocês começam a entender muito mais claramente o idioma estrangeiro. Então, como é que eu faço? Então, gente, um site que eu gosto muito é o Cambridge. Se você vir aqui no Cambridge Dictionary, você digita aqui uma palavra, né? Como beautiful, por exemplo. Vai aparecer, ó, os símbolos fonéticos em britânico, em inglês britânico e em inglês americano. Se você pressionar aqui o UK, vai mostrar a pronúncia em inglês britânico. E se pressionar aqui o US, vai aparecer o inglês, a pronúncia do inglês americano. Beautiful. Beautiful. E aí você, conforme vai aprendendo, analisando, comparando a pronúncia com os símbolos fonéticos, vocês vão memorizando esses sinaizinhos. E outro site que eu amo de paixão é o forvo.com porque aqui você ouve nativos falando a palavra que você quer e ainda consegue ver aquela palavra numa frase. Quer ver, ó, por exemplo, a própria palavra beautiful. Pressiona aqui. Olha só, por exemplo, aqui mostra que tem 32 different pronunciations. Tem 32 tipos de pronúncia. Porque a pessoa vem aqui e ela grava o nativo, vem aqui e grava ela pronunciando. Então, por exemplo, eu venho aqui em beautiful, pressiono aqui e ouço a palavra beautiful. E eu consigo ver também as frases com a beautiful na frase, por exemplo, essa daqui. It's beautiful. It must have cost you an arm and a leg. It's beautiful. It must have cost you an arm and a leg. Você pode até escolher aqui, por exemplo, American. Você quer ouvir American pronunciation. Pressiona aqui American. E aí você vai ouvir a pronúncia americano. Beautiful. Beautiful. E aí você imita a pronúncia e assim você vai aprendendo a pronunciar as palavras. Bom, então dois sites que eu recomendo super, I highly recommend, são BBC. Tem o BBC, eles ensinam inglês. Então vocês conseguem aprender muita coisa lá. E tem essa parte de fonética lá no BBC. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Que aí você clica lá e vai direto nessa parte de fonética. Pra você começar a entender os sons de inglês. The sounds of English. O BBC é super competente. Tem mais aulas maravilhosas lá. Então fica a dica. Outro site que eu gosto muito também é o Forvo. Também vou deixar o link ali embaixo. E falando dessa questão de ser observador. É preciso você visualizar as palavras também. E começar a conhecer os padrões das palavras. Por exemplo, muita gente fala mouse. Mouse. There is a mouse. There is a mouse in my house. Só que mouse se pronuncia com o som de S. É mouse. House. So, there is a mouse in my house. Então o som é de S. Não é de Z. Como muitos brasileiros falam, né? Spouse. Que é esposa, esposo. É spouse. Então você já fica vendo qual que é o padrão. É você. O O. O SE tem o som de house. Não de house. Ok? Tem o som de S. Se você gostar de escrever, faz a lista desses padrões no seu caderno. Tipo esses, né? House. Spouse. E fica conhecendo o padrão. Vai se habituando. Depois vai se tornar algo super automático. Outra palavra, por exemplo, também, né? Lose. 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 Goose. Goose. Eu ouço muitos brasileiros falando loose. Goose. Né? Tem um bar aqui em São Paulo que se chama Goose Island. E eu ouço muitas pessoas falando Goose Island. Ah, vamos lá no Goose Island. Mas não é goose. É goose. Goose. Lose. Então quando tem esses dois O's, o S e o E, vai ser ooze. Com o som de S. Diferente desse Lose aqui, que só tem um O, então tem som de Z. Outra coisa que, gente, eu amo e é super efetivo, funciona super bem, é imitar pessoas. Eu amo imitar americanos. Você escolhe a pessoa que você quer imitar, o tipo de accent, sotaque que você quer imitar, e segue aquele sotaque. Não adianta a gente ficar imitando a Adele, que é lá da Inglaterra, e ficar imitando o Justin Bieber, que é lá do Canadá, e depois você imita outra pessoa dos Estados Unidos. Vai virar uma maçaroca que daqui a pouco nem os nativos vão te entender. Então, escolhe uma pessoa, foca naquilo e imita aquela pessoa. E eu vou te mostrar como que eu faço isso. Bom, gente, vou mostrar pra vocês como que eu sempre treinei muito a minha pronúncia, tá? Eu escolhi aqui um vídeo da Demi Lovato, porque eu sempre gostei muito da Demi, do jeito que ela fala, do inglês dela. Então, eu sempre procurei imitá-la bastante, tá? Eu coloquei aqui no YouTube um videozinho da... deixa eu aumentar aqui... Um videozinho da Demi com a Ellen DeGeneres. Eu gosto muito das conversas da Ellen DeGeneres, porque são muito descontraídas, é um bate-papo informal, diferente de uma pessoa ensinando inglês, mesmo que seja americano, britânico, whatever. É diferente porque quando uma pessoa tá ali ensinando, ela é mais articulada, ou dando um... fazendo um discurso. A pessoa tem outra forma de falar muito mais articulada, porque a intenção é que a assistência a entenda. É diferente da Ellen com a Demi aqui no computador, porque, né, elas estão ali... No computador não, né? Lá no programa da Ellen. Porque elas estão lá numa conversa descontraída, estão falando um monte de besteira. Então, essas pessoas são as melhores pra imitar, na minha opinião, né? Numa conversa bem informal. E você acaba aprendendo muito a expressão do dia-a-dia, de conversas inativas. Então, como é que eu faço? Primeiro eu toco o vídeo todo pra eu entender a cena, entender o que tá acontecendo, o mood, né, o clima lá da situação. Depois que eu termino de ver tudo, eu volto. Esse vídeo aqui é super curtinho, tem um pouco mais de dois minutos. Aí eu venho aqui, toco... I am very single. E aí, repito. Se dá pra repetir sem parar, eu repito sem parar. Como se eu estivesse ali na conversa. Se é muito rápido, elas começam a falar over each other, assim, uma sobre a outra. Aí eu dou uma pausa e aí repito, né? Então, você repite o que ela falou. So, I'm finding out more about myself every day. So, I'm finding out more about myself every day. É, balizando e fixando. Parece meio idiota, gente, né? Eu fico aqui pagando mó mico. Mas, pagar mico, gente, é a melhor coisa pra você aprender um idioma. Então, pague seus micos. Isso aqui é bom porque você tá pagando um mico sozinha. Ou sozinho, né? Então, pague esse mico, gente, porque ajuda tanto a aprimorar. Se a gente não tem ideia. E por último, gente, record yourself. Grava a sua voz. Grava você falando, né? Depois que você ouviu, então, a pessoa lá que você gosta, né? Gosta daquele inglês lá da pessoa, você grava a sua voz imitando. Vê o que você acha. Eu lembro a primeira vez que eu gravei minha voz foi mandando uma mensagem de WhatsApp. E eu me ouvi, eu achava que eu arrasava na pronúncia. Quando eu ouvi minha voz falando inglês, foi um desastre. Eu falei, gente, o som é muito feio, cara. Meu inglês tá horroroso. Não tô com uma pronúncia bonita, agradável. Ouça a sua voz. Você vai ver que é bem diferente de quando você tá ouvindo sem gravar. Isso vai ajudar bastante você comparar e ir consertando, lapidando, as coisas que você acha que não estão legais. Então, gente, essas foram as minhas dicas. Eu vou parar por aqui porque senão vocês não vêm até o final. E eu quero que vocês assistam sempre os meus vídeos porque eu acho que o conteúdo deles pode ajudar tanto vocês. Gente, eu vou gravar outros vídeos sobre pronúncia. Mas eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Façam, gente. Faz assim. Tira essa semana. Pratiquem essas dicas que eu dei. Vê o que vocês acham. E fale aqui embaixo o que vocês acharam, tá? E outra coisa que eu quero muito que vocês comentem aqui é se vocês querem que eu grave mais vídeos em inglês. Só que vocês vão ter que colocar as legendas automáticas e aí não tem pontuação. Eu fico, às vezes, confuso de entender. Mas me falem. Vocês querem que eu grave vídeos em inglês, em espanhol, em francês? Meu francês não é muito bom e ainda tô aprendendo, né? Tô desenvolvendo. Mas eu gravo também. Qualquer coisa a gente tá fazendo. Então tá, gente. Olha, subscreve, dá like, assiste aí os outros vídeos. Se você quiser conhecer um pouquinho da minha história, o meu primeiro vídeo, que eu vou colocar bem aqui, conta um pouco da minha história, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Tchau.